Com apenas três anos de estudos e uma saúde debilitada, Ellen White escreveu mais de 100 mil páginas e seu legado ultrapassou qualquer limite religioso. Sexta, dia 18, às nove da noite. Ellen White, a mulher, a escritora, a serva de Deus, a luz menor. Sexta, dia 18, às nove da noite.